A bebida que é servida em bares e restaurantes, além de refrescar em dias de calor, devem informar. Isso mesmo, a lei municipal foi aprovada na Câmara de Vereadores e regulamenta os rótulos de bebidas alcoólicas. A informação é simples e deve destacar a não combinação de álcool ao volante. Tentaram embargar a lei, mas a vara de interesses difusos e coletivos decidiu que as regras vão funcionar na cidade. A lei é municipal, ela foi aprovada em dezembro de 2016 e com o prazo de vacácio-leges, vacácio-leges é o período da data da aprovação até o período que ela entra em vigor. Tinha um período de três meses de vacácio-leges, por isso que ela entrou em vigor agora em março. Então ela está em pleno vigor, o PROCON, a Vigilância Sanitária, todas essas instituições já devem fazer a fiscalização para o cumprimento dela. Em pesquisa nos hospitais de São Luís, ficou comprovado que só no Socorrão 2, 70% dos pacientes são vítimas de acidentes de trânsito. O presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego no Maranhão afirma que os dados são alarmantes e que os motoristas precisam de leis que incentivem maior prudência no trânsito. Então o que vier a somar isso com as blitz educativas, com a fiscalização, com as blitz punitivas até e a conscientização do ser humano é óbvio que vai melhorar, principalmente as pessoas que conduzem moto. Assim como nos cigarros, a lei vai pedir que as orientações sejam expostas nos rótulos, uma forma de amenizar os acidentes na capital. Então, vamos lá.